Nós estamos falando de lidar com obras do passado. A gente está falando de ver essas obras, trazer essas obras que foram compostas, obra de Bach, para o nosso tempo, com outras perspectivas. Então a gente tem Vila-Lobos, que aliás, Respig e Vila-Lobos tem tudo a ver fazer, porque Respig teve no Brasil, escreveu obras, enfim, escreveu impressões brasileiras. São nomes que viram no passado coisas bonitas e traduziram através da linguagem da orquestra para o presente. E é isso que nós vamos buscar fazer nesses concertos, trazer essa música desses diferentes tempos para o nosso tempo mais atual do que nunca. Legenda Adriana Zanotto